BOLA BIL! BOLA FILH DO BIL! BOLA SOBRINHA DO BIL! BOLA CURUMIN DO BIL! BOLA AMARELO BIL! BOLA GUI DO BIL! BOLA MULHER DO BIL! MEUS FILHOS! VEM UM CAR! BOLA FILHORM! I'LL TAKE ROCK RAICK! GVERTH POR RON! SđY, D meters NET PIR, BOLA FILHORM! BOLA FILHORM! MY NOVEMENT HOT pendudio HOT DROY, 나눠 Margareus د했 ث Come mit mir vai ter segundo turno então pode voltar para onde você estava eu vou de carro